Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar você nessa jornada de aprendizagem e quero saber se você já está aí se tratando, se cuidando e cuidando da sua família e se você já está com seu material prontinho para nossa aula começar. Se já estiver tudo pronto, vamos lá porque a nossa aula já está começando e a nossa aula hoje, aula de língua portuguesa, começa com uma mensagem de Mário Quintana, texto do poeta tão reconhecido e com suas frases tão aconselhadoras e frases tão interessantes, reflexivas, Mário Quintana. E ele diz assim, existe um momento na vida de cada pessoa, um momento na vida de cada pessoa, que é possível sonhar e realizar sonhos. Que momento será esse? E esse momento tão fugaz se chama presente e tem a duração do tempo que passa. Olha só. Então, o que Mário Quintana está dizendo aqui? O momento que nós podemos sonhar e realizar os nossos sonhos é o momento do agora, o momento presente e que ele passa, olha, muito rápido. Ele tem a duração do tempo que passa. Então, dizendo tudo isso de uma forma poética, ou seja, aproveite o seu momento, o seu presente que você está vivendo aí. Por isso que ele se chama presente, né? Porque a gente ganha ele para que nós possamos aproveitá-lo. Tanto para sonhar, para realizar nossos sonhos, para conviver com as pessoas que nós amamos. E será que você tem aproveitado o seu presente de uma forma, da melhor forma possível, de uma forma positiva? Ou será que está gastando ele com coisas que não vão te agregar muito, que não vão te fazer bem? Pense nisso e continue vivendo a sua vida da melhor forma possível. Tá certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje, que começa sempre com aquelas perguntinhas que fazem com que a gente pense sobre o assunto da aula. Primeira pergunta. Você costuma buscar informações em textos escritos? Ou será que você, quando procura uma informação para achar vídeos ou outra coisa? Ou em um texto escrito, você consegue ler o texto e dali retirar as informações que você precisa? Em quais tipos de textos podemos, então, buscar as informações que nós precisamos? Se você precisa de informações, em que tipo de texto você vai buscar? Será que é sempre um mesmo tipo de texto, um só tipo de texto que serve para fornecer informações para nós? E como ler um texto informativo para chegar ao final, tendo entendido o que é apresentado nele? Ou será que você já passou por isso? Você lê um texto, que ali tem várias informações, mas quando você chega no final, não entendeu nada, não se lembra do que se tratava o texto, qual é o assunto principal? Pois é, nós vamos aprender mais sobre isso hoje, fazer a leitura de um texto informativo e estudar sobre ele. Então, fica ligado porque a nossa aula hoje vai ser sobre esse assunto. Para começar, vamos entender o que é um texto informativo. O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor. Ou seja, não é um texto longo, que vai ali, 300 páginas, para poder explicar aquele assunto. É um texto que ele expõe brevemente um tema. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, ou seja, não é como um poema, que é em verso. Um texto em prosa é um texto que tem uma linguagem direta, ele vai falando diretamente, ele tem a escrita que é feita até o final da linha, como nós estamos acostumados a ver o texto em prosa. E a linguagem é clara e direta, ou seja, não tem figuras de linguagem, trocadilhos, não precisa ter rimas, como outros tipos de textos que nós também já vimos. Ele tem a linguagem clara e direta, é somente estar ali para informar, trazer as informações para os leitores. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. E é justamente por isso que ele precisa ter a linguagem clara e direta. Porque a pessoa que lê um texto informativo, ela não quer terminar de ler o texto e ficar com dúvidas. Ou uma pessoa entender de uma forma e outra pessoa entender de outra. Então ela não pode ter duplas interpretações. Tem que transmitir a informação sobre aquele assunto. Imagina, se você quer buscar uma informação sobre um tipo de animal. Você está pesquisando ali sobre uma raça de cachorro, o que você quer ter. O que você quer saber, você vai buscar ali naquele texto. Então, você quer que aquelas informações sejam claras. Você não quer depois terminar de ler o texto e ficar com dúvida sobre aquilo que você pesquisou. Se você está buscando informações sobre um bairro, um bairro que você quer morar, ou um tipo de, sei lá, qual é o melhor tipo de imóvel para a sua sala. Qualquer tipo de informação. O texto tem que procurar transmitir essas informações de uma forma que o leitor, a pessoa que está buscando essa informação, consiga entender. Então, assim é que funciona e esses são os objetivos de um texto informativo. Os textos informativos são aqueles com esse objetivo, né? De expor um tema de forma que o leitor entenda o assunto. E nós podemos encontrar os textos informativos em vários formatos. Então, aí nós já entendemos que o texto informativo não é um gênero. É um tipo de texto que possui vários gêneros. Vários gêneros que podem estar sendo, trazendo informação. Por exemplo, os jornais. Os jornais não trazem informação, né? Os textos jornalísticos. E os jornais são os locais onde nós podemos encontrar os textos informativos, que são as notícias. As notícias informam sobre acontecimentos recentes. Trazem informações sobre acontecimentos recentes. E reportagens sobre acontecimentos que são de interesse da população. Então, nos jornais, nós encontramos também textos informativos. Revistas também, que também trazem notícias, reportagens, entrevistas. As entrevistas, sejam elas orais ou escritas, também podem ser informativas, desde que as informações sejam trazidas por alguém que entende do tema. E aí aquela pessoa vai fazer com que as pessoas que estiverem escutando a entrevista, ou lendo, ou assistindo a entrevista, possam estar aprendendo, recebendo as informações sobre o tema. Por exemplo, um programa de TV vai entrevistar um médico que é especialista em dor de ouvido, ou dor de coluna. Então, a pessoa que é interessada em saber por que existe a dor de coluna, quais são as causas, como tratar. Então, essa pessoa vai querer assistir aquele programa. Por quê? Ali vai ter uma entrevista que vai ser informativa. Então, esse tipo de texto pode estar presente nessas três formas aí. Mas também existem outras formas, outros portadores de textos, outros locais, onde nós podemos encontrar os textos informativos. textos didáticos, que são aqueles que são escritos exatamente com essa função, pode ser no livro didático, onde você estuda, no próprio livro da escola, você vai encontrar ali os textos informativos, porque eles foram feitos com essa intenção de informar, de ensinar. Então, você pega ali o seu livro de ciência, explicando qual é a classificação dos animais, quais são as partes das plantas. Todos aqueles textos ali são informativos, porque eles trazem as informações sobre aqueles assuntos. E de uma forma que o leitor vai entender. Ou seja, é por isso que ele é didático, ele ensina, ele mostra de uma forma que o aluno que vai ler aquele texto entenda. Também os textos didáticos podem ser encontrados, hoje em dia, não só mais no livro didático, mas também em sites que proporcionam objetivos e materiais para pesquisa. Muitas vezes, quando a gente não tem um assunto no livro, você pode pesquisar pela internet, e já tem vários sites que têm os textos didáticos, já também com essa intenção de que você aprenda por ali, por aquele texto. Os dicionários também são textos informativos. Por quê? Ao ler o significado de uma palavra no dicionário, você vai receber a informação do que é aquilo. Então, eu leio lá o que significa automóvel. Então, lá tem a descrição do que é automóvel e em vários significados. E aí, algum daqueles significados ali vai se aplicar na frase que eu quero, ou vai se aplicar na situação em que eu estou envolvida, em que eu estou trabalhando. E, por último, artigos científicos, é o último exemplo que nós temos aqui, são de artigos científicos ou textos de divulgação científica, que servem para mostrar, para trazer para o leitor, apresentar para o leitor, descobertas científicas, descobertas acadêmicas, que servem para o dia a dia, ou mostrar de uma forma mais simples, com uma linguagem mais simples, as descobertas que são feitas no campo da ciência. Então, os cientistas vão lá, trabalham, têm alguma descoberta, fazem alguma constatação, porém, com a sua linguagem científica, talvez as pessoas não entendam. Então, existem os artigos científicos, que é de cientista para cientista, que eles vão entender entre si, mas também tem os textos de divulgação científica, por exemplo, onde é aquele assunto científico é tratado em uma linguagem mais simples, para que a população em geral possa entender sobre aquele assunto que foi descoberto, ou que está sendo tratado pelos cientistas. Esses são só alguns dos formatos, onde podem aparecer textos informativos, mas, em outros formatos também podem acontecer de existirem textos informativos, podem ser em forma de cartaz, pode aparecer no infográfico, pode aparecer em forma de vídeo, ou oralmente, de várias formas. Desde que ele tenha essa linguagem clara e esse objetivo de trazer a informação, aí ele se trata de um texto informativo. O texto informativo tem uma estrutura, o seu texto tem uma estrutura. Ele tem a introdução, que é o momento de exposição das informações necessárias para informar o tema que será explorado pelo emissor, ou seja, o autor. É na introdução que o autor vai dizer sobre qual tema que ele vai tratar. E ele vai dizer só assim, nesse texto vou falar sobre a dengue. Não, ele vai falar, né? A dengue é uma doença que é causada pelo mosquito. E no Brasil tem vários casos, vai explorar qual é aquele assunto, apresentar aquele assunto ao leitor, né? Informações necessárias. Ele não vai somente dizer qual é o tema. Ele expõe as informações necessárias. A introdução não é uma frase, é no mínimo um parágrafo para apresentar esse texto. A próxima parte é o desenvolvimento, que é a parte fundamental, que contém as informações completas sobre o tema. Desde os dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que pode reunir para apresentar esse tema. Aí, por exemplo, continuando no exemplo da dengue. Aí, então, ele diria como é o ciclo do mosquito, onde ele põe os seus ovos, quais são os sintomas da doença, o que fazer, qual remédio tomar, quais são as medidas de prevenção, enfim, tudo sobre a dengue, aí viria no desenvolvimento. E a conclusão é o encerramento do texto, com a exposição da ideia central. Então, qual é a ideia central que o autor quis trazer? De que a dengue é uma doença perigosa, de que nós temos que prevenir, de que é o lixo que causa a doença da dengue, que o problema do estudo está relacionado com isso? Então, essa é a doença, a objetiva e a forma de fazer a conclusão. Ele encerra o texto, expondo novamente a ideia central. Então, um texto informativo tem essas três partes aí e vai trazer para nós as informações que nós estivermos buscando sobre um certo tema. E agora é a hora da leitura, onde nós vamos fazer a leitura de um texto informativo. Você provavelmente já leu vários textos informativos, tanto quando nós estudamos jornal, textos jornalísticos, quando estudamos outros tipos de textos infográficos, mas hoje nós vamos fazer a leitura também de um tipo de texto que fala sobre a vacinação, sobre a importância das vacinas, como elas funcionam, porque quem sabe, muitas pessoas aí não sabem como a vacina funciona. E talvez esse seja o motivo, né, para muitas pessoas não se vacinarem, porque acham que a vacina pode lhe fazer mal. Mas vamos lá. Então, aqui é um texto retirado do site Mundo Educação, ou seja, é um texto didático. Ele foi feito justamente com essa intenção de ensinar um assunto. e ele é dividido em algumas partes. A primeira parte diz o que são vacinas. E aí eu quero que você acompanhe a minha leitura, vou tentar fazer uma leitura mais devagar, para que você possa acompanhar comigo. Isso é muito importante, é um exercício muito importante, porque você treinar o escutar junto com a leitura, você vai treinar os olhos e os ouvidos ao mesmo tempo, faz com que a sua leitura também fique, sua habilidade de leitura fique melhor. Então vamos lá. Começando do título, O que são vacinas? Vacinas são produtos capazes de estimular o nosso sistema imunológico e garantir a imunização contra alguma doença. São produzidas com base no agente causador da doença, que estará inativado, atenuado ou presente apenas em fragmentos. Além do agente imunizante, agente causador da doença morto, atenuado ou presente em fragmentos, As vacinas apresentam em sua composição outros produtos, tais como líquido de suspensão, substâncias conservantes e estabilizadores. Então aqui nesse primeiro parágrafo do texto, ele vem mostrando para a gente, vai exatamente apresentando o texto, o que são vacinas. Vai apresentando o assunto e vem dizendo o que elas são, já mostra também como elas são feitas, já vai entrando aí no assunto do que são as vacinas. Como a vacina funciona? Ao vacinarmos, estamos colocando em nosso corpo fragmentos ou mesmo o agente causador da doença morto ou atenuado. Mesmo utilizando organismos mortos ou fragmentos deles, eles são capazes de estimular o sistema imunológico, a produzir anticorpos e garantir a memória imunológica, a qual promove uma resposta rápida e específica quando somos expostos novamente àquele agente. Então nesse caso aqui ele vem explicando como funciona a vacina. É interessante também quando você lê um texto, qualquer tipo de texto, mas principalmente um texto informativo, circular quais são as palavras que você não conhece, que você não sabe o que significa, ou que você nunca ouviu. Por exemplo, atenuado, fragmentos, atenuado é a mesma coisa que enfraquecido, fragmentos são pedaços, partes, mas se você não conhece, você vai lá, circula ou passa um prazo embaixo e procura qual é o significado daquela palavra no dicionário, porque aí sim que você vai entender. Talvez seja por isso, que ao ler um texto informativo, você chega no final e não consegue entender, que você não está entendendo o significado das palavras. E agora a última parte do texto fala sobre vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS. O SUS disponibiliza gratuitamente uma série de vacinas que garantem a imunização de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo estender-se por toda a vida. Então, aqui o assunto já muda, né? Ele já vai finalizando e dizendo quem são as pessoas que podem tomar vacina, que são crianças, adolescentes, idosos e adultos, e quantas vacinas são disponibilizadas pelo SUS. E isso são 19 vacinas para mais de 20 doenças. Então, o texto informativo, ele tem esse caráter. Então, após terminar de ler esse texto, espera-se que a pessoa entenda o que é a vacina, como ela é feita, como ela age no organismo, quais são as vacinas que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. E aí, por exemplo, se a professora passou uma pesquisa sobre vacina, pesquise como são as vacinas, como elas funcionam. A tendência do aluno é pegar um texto desse, copiar e entregar como se fosse uma pesquisa. Pesquisar não é só saber o que os outros dizem. É ler aquilo que os outros dizem, as informações que você encontrou e dizer o que você entendeu sobre aquelas informações. Principalmente de forma resumida. Nesse caso aqui, o SUS disponibiliza vacina para todos e são 19 vacinas. Pronto. Já tenho as duas informações mais importantes desse parágrafo. Então, nesse caso, quando você estiver procurando um texto informativo para fazer uma pesquisa, é importante você ler o texto até o final e ir retirando as informações mais importantes que você tiver entendido para poder construir a sua pesquisa. Sua pesquisa é um texto seu explicando o que você entendeu sobre aquele assunto. Agora vamos fazer a interpretação do texto, que é responder algumas perguntas sobre as informações que foram mostradas no texto. A primeira pergunta é como as vacinas são produzidas? Isso é uma informação que está explícita ali no texto. Elas são produzidas com base no agente causador da doença que estará inativado, atenuado ou presente apenas em fragmentos. Então, se o agente causador da doença for um vírus, então ali dentro da vacina vai ter um vírus morto, um vírus enfraquecido, que é atenuado, ou apenas fragmentos, alguns pedaços, algumas partes do vírus. Só a proteína ou só o DNA. Enfim, de uma forma que ele não consiga se reproduzir e realmente causar a doença. Mas como os organismos das vacinas, mesmo estando mortos, atuam no organismo? Mesmo estando mortos, enfraquecidos, ou apenas em fragmentos, eles conseguem atuar no organismo. E como é essa atuação? Se nós voltarmos lá no texto, nós vamos encontrar a resposta assim. Eles são capazes de estimular o sistema imunológico a partir dos... a produzir anticorpos e garantir a memória imunológica. Nosso corpo, ele é... tem essa capacidade de produzir uma memória imunológica. Ele produz as substâncias e as células necessárias para matar aquele vírus invasor ou aquela bactéria invasora que faz mal para a nossa saúde. E aí, uma vez que ele já entrou em contato com esse vírus, mesmo que seja morto, quando entrar em contato com o vírus vivo, de verdade, que a pessoa realmente adquirir a doença, o corpo já vai estar preparado para lutar contra aquela doença. E aí, a pessoa não vai ficar tão mal quanto antes. A vacina da Covid também funciona assim. Fica aí um alerta para vocês que podem estar com medo de tomar vacina. Também vai funcionar assim. Algumas vacinas são a proteína do vírus ou vírus morto. Mas a gente já entra em contato com ele para que o nosso corpo já saiba como reagir quando entrar em contato com o vírus vivo, o vírus verdadeiro. A pergunta número 3 é Quais pessoas podem receber vacinas pelo SUS? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, são crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Então, já está lá. Normalmente, quando você vai fazer uma atividade dessa, você tem o texto e tem as perguntas e tem o texto. Então, você volta lá no texto e procura a informação. Nesse caso aqui, já estou mostrando para vocês. E com certeza você se lembra que eu acabei de ler essa informação ali no texto. E a última pergunta, a pergunta número 4 é Quantas vacinas são oferecidas pelo SUS? Você se lembra quantas vacinas foi que foram faladas ali no texto? Vamos ver a resposta? Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20 doenças. Então, essas são as vacinas disponibilizadas. Perguntou quais são as vacinas? O número 4? Não. Se perguntou quantas, então a resposta que ele precisa é uma quantidade, um número. Ou então, algo que remeta a um número. Muitas, poucas. Ou então, um número exato. Como no texto tem um número exato, que é 19, nós colocamos aí esse número que foi pedido pela pergunta. Agora, então, é com você. Hoje você conheceu os tipos de texto informativo. Também fez comigo a leitura e a interpretação de um. E é um texto informativo, não é? Para fixar esse conhecimento, exercite a leitura e a interpretação de textos informativos. E como é que você faz isso? Você, lendo o texto, você mesmo pode fazer as perguntas. Eu li ali um texto falando que uma baleia pode pesar 10 toneladas. E aí você mesmo volta e pergunta, quantas toneladas? Qual pode ser o peso de uma baleia? Ah, 90 toneladas. Pronto. Então, esse aí que é um exercício de interpretação de textos informativos. É você tentar retirar, fazer as perguntas para o texto, tentando retirar as informações dele. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um abraço para você. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.